Oi, oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu aqui trazendo mais uma informação sobre o auxílio emergencial, tá? E pra você que tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece não, gente, de tá se inscrevendo aí, tá? E ativando o sininho das notificações. E você que já é inscrito aqui no meu canal, já vai dando um joinha especial pra mim, tá? E aí, eu já começo aqui pelo título, que é Pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial começa no dia 28 de agosto. Que beleza, gente. E eu tô já começando ali, aqui, tá? A Caixa Econômica Federal vai começar a liberar os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 no dia 28 de agosto para os aprovados nascidos em janeiro. O valor estará disponível na conta digital e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Será possível pagar compras e boletos de contas. Ainda não será possível sacar. Na data, os beneficiários nascidos em janeiro que ainda não receberam a primeira prestação terão crédito na conta digital. O mesmo acontecerá com aquele que aguardam o pagamento da segunda ou da terceira parcela do auxílio e nascido no primeiro mês do ano. Pois é, pessoal. É uma pequena informação que eu tô dando aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. E fiquem com Deus. E até a próxima, então. Tchau. Tchau.